Na vida nós aprendemos lições que vão durar para a vida inteira, quando queremos aprender. Se você aprender lições, que são ensinadas no dia a dia, você está aprendendo algo muito importante. Agora, nunca ignore, nunca ignore, tá? Quando alguém lhe ensinar algo muito importante. Lembre-se, ele está te ensinando algo que vai te edificar. Aprenda, guarde, guarde para o resto da sua vida, porque lá na frente, tá? No futuro, você vai ver o quanto foi bom você guardar aquilo que te ensinaram lá atrás. Nunca ignore isso, tá? Não recrame, não chame a pessoa de chato, ah, você é chato, hein, velho? Você é chato, hein, coroa? Não, 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 não. Não faça isso. Guarde o que ele ou ela está te ensinando algo que vai te edificar. É, são aprendizados que vai te edificar. Lembre-se disso. Guarde isso como um bom tesouro. Guarde isso como uma grande riqueza. Mas não despreze. Não menospreze quando alguém deixar pra você algo bom. Porque nem todas as pessoas são más. As pessoas são boas. E sempre querem deixar o melhor pra você. Então, ouça sempre o melhor, tá? quando alguém te ensinar. Quando alguém te falar, fluano, faz isso, ciclano, faz isso, que você vai crescer. E tá te dando uma dica importante, tá? Pra você crescer. E crescer a cada dia. Isso é muito importante. Então, aprenda isso. Guarde isso, tá? Então, nunca despreze uma dica importante quando alguém está te ensinando algo de grande valor. É, que existem coisas que são de grande valor. E isso nós temos que aprender sempre. E levar sempre pra nossa vida. Porque isso vai fazer falta depois. Tá bem? Deus te abençoe. Não se esqueça. Inscreva-se no canal. Compartilhe. Tá bom? Deixe o seu like. E venha conhecer o canal. Aproveitando também. Mostrando um pouco do tempo aí. Um pouco fechado. Um pouco escuro. E as galinhas da Angola cantando cedo aí. Tá bom? Inscreva-se no canal. Seja bem-vindo sempre. E que Deus te abençoe na pessoa bendita de Jesus o Cristo. Amém? Graças e paz.